Fala galera do canal, estou aqui com esse up, a gente vai fazer a remoção das películas, que elas estão muito velhas já Antes de começar o vídeo aí galera, deixa o likezinho e se inscreva no canal A película já perdeu a cor dela mesmo, já está aquele tom roxo e está toda escamada, toda cheia de escama E deixando um aspecto muito feio no carro e também pode tomar uma multa Aqui eu tenho um soprador térmico e a gente vai começar dando bastante calor aqui no canto Dando bastante calor, se você não tiver um soprador térmico pode ser um secador de cabelo e já ajuda também E aí a gente começa dando bastante calor num canto para a gente poder puxar ali a película Eu tenho essa lâmina aqui, é uma lâmina de estilete aquelas, mas aqui ela já é própria para isso mesmo A gente faz um cortezinho aqui na parte de cima, a gente vai fazer um cortezinho aqui só para a gente poder começar a puxar ela Como eu dei bastante calor ali, agora eu vou puxando bem devagarinho para ela não ir se despedaçando E a gente vai puxando, e a gente vai puxando devagarinho para ela sair totalmente inteira Agora a gente vai dar mais calor aí, dá bastante, bastante calor em toda a volta dela, só nos cantos, mais no meio também E isso vai fazendo com que a película vai amolecendo a cola dela ali né, e vai facilitando aí muito Na hora de a gente fazer essa remoção O calor mais na parte do meio, nos cantos também Dá bastante, bastante calor para facilitar bastante aí na hora de tirar né Se não der calor e você quiser puxar, ela começa a se despedaçar em vários pedacinhos, aí fica muito ruim de tirar mesmo Olha só como ela vai saindo facilmente aí A gente vai puxando bem devagarinho nos cantinhos aqui, para ela não despedaçar nos cantinhos que depois é ruim de tirar E vejam só, olha como ficou cheio de cola Cheio de cola, a gente coloca a mão ó, gruda Ficou cheio de cola E em todos os vidros né Essa película estava muito velha, já estava há muito tempo ó Perceba aí como ficou Toda a cola da película ficou aí no vidro né Aqui no vidro da frente aqui também E nos outros também Como é que a gente vai remover essa cola aí A gente com um borrifadorzinho Um borrifador Eu tenho esse aqui ó, mas pode ser aquele borrifador normalzinho Que é esse aqui de spray ó A gente coloca ali água e coloca detergente né E molha bastante ó Deixa molhar aí ó, molha bastante E deixa aí a água um pouquinho ali Que ela vai dando uma amolecida aí nesse Nessa cola né Essa lâmina aqui a gente vai tirando Ou se não pode ser aquela lâmina de estilete Que ela é maior e mais larga Também dá ó Aí é só a gente ir raspando ó A gente pega a lâmina Como tá molhado ele vai deslizando ó E vai passando ó Vai raspando aí E pode raspar aí com vontade Que não tem perigo aí de arranhar o vidro E é só assim mesmo pra gente poder tirar Totalmente aí essa cola Pode ver que ficou muita cola E é esse o único jeito que tem pra gente tirar Depois a gente passa um paninho com álcool também Pra poder tirar todos os restos aí né Que ficou de cola Mas o segredo é esse ó É ir raspando Até remover praticamente toda essa cola aí Já removi toda a película aí galera Já fiz a limpeza E já apliquei também ó Apliquei uma película aqui ó Na tonalidade de 35% Que é a película aí Que está dentro da lei né Não vai ter problema nenhum Tomar multa aí não E já deu outra cara no veículo também Não ficou aquela película Cheia de escama ali Aquela película velha né Olha a visibilidade da parte interna Pra parte externa Ficou perfeita né Deu bastante trabalho aí Porque tinha muita, muita cola mesmo Mas foi Foi tranquilo aí Fizemos essa aplicação aí Dessa película aí Na tonalidade de 35% né Ficou bem bacana aí Deu outra cara no veículo né Quem gostou do vídeo aí Deixa o likezinho E se inscreva no canal Ficou bem bacana aí Obrigado.